Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal E hoje montamos uma linda seleção com modelos belíssimos de pantalonas A pantalona é um modelo muito versátil, moderno e sofisticado A calça pantalona conquistou um lugar especial no armário das mulheres Que prezam por conforto e elegância em seus looks do dia a dia O modelo pantalona veio dos anos 70, que era a última moda na época A calça pantalona possui modelagem mais acinturada, com pernas soltas e mais largas E você, também gosta da moda dos anos 70? Comenta para a gente saber, se tiver muitos comentários Vamos trazer mais roupas nesse estilo, só que ainda mais lindas As calças ficam incríveis em todo tipo de corpo E combinam com diversas ocasiões Sejam modelos monocromáticos ou estampados Todos são lindos e ficam muito confortáveis No início, as pantalonas eram confeccionadas exclusivamente em linho e gabardine Mas com o tempo isso mudou E atualmente é possível encontrar modelos em diversos tecidos Que variam dos mais fluidos até os mais estruturados Como o jeans, por exemplo O resultado é uma enorme variedade nas combinações E nas variações dos estilos Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de calças que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ativando todas as notificações Para não perder as nossas novidades Lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas calças E se inscreva no canal